Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel Messias, um dos colaboradores do Econature e hoje a gente tem mais um Econature Questiona. O nosso quadro onde a gente convida alguém para falar sobre algum tema, fazer algumas perguntas básicas. Hoje no nosso quadro a gente vai falar de um assunto bem interessante, os rola-bostas, os insetos muito curiosos. E para isso a gente convidou o Vitor Oliveira, que é professor e biólogo, para esclarecer um pouquinho sobre esses animais. Se você não conhece o Econature, eu convido você a entrar no nosso site, dar uma conferida nos conteúdos que a gente produz. A gente produz diferentes conteúdos, tem vídeo, podcast, cartilhas, e-books, cursos, entre outras coisas também. Então dá uma conferida no primeiro link aqui da descrição. Então bora falar com o Vitor. Olá, Vitor, tudo bem? Para começar, eu quero entender o que são os rola-bostas e por que eles têm esse nome. Oi, pessoal. Eu sou o Vitor, sou biólogo, pesquisador, professor de biologia em pré-vestibulares aqui no Rio Grande do Sul. E eu fui convidado pelo pessoal da Econature para falar para vocês um pouco sobre um grupo de organismos que é engraçado, de certa forma, meio estabanado às vezes, mas que é muito importante para a gente, tanto ambientalmente quanto economicamente. Eu vou falar para vocês dos rola-bostas. Os rola-bostas, diferentemente do que a maioria das pessoas acha, não são uma espécie. São, na verdade, um grupo de mais de 7 mil espécies distribuídas por todo o planeta. E 10% dessas espécies são encontradas aqui no Brasil. Seus tamanhos variam de 2 milímetros a 6 centímetros, e eles exibem uma diversidade muito grande de cores, que na maioria das vezes são metálicas, além, evidentemente, do todo preto, que são os mais conhecidos. O nome rola-bostas vem por causa de um hábito peculiar que muitas das espécies têm de pegar pedaços de fezes de outros animais e utilizar para poder fazer ninhos e para se alimentar. Com isso, eles são vistos frequentemente carregando bolinhas de fezes por aí. Mas é muito importante que a gente saiba também que nem todos os conhecidos como rola-bostas têm o hábito de se alimentar ou de criar ninhos em fezes. Na verdade, muitos se alimentam de outros materiais em decomposição, como carnes, como tecidos vegetais, como frutas. Tem alguns que se alimentam de fungos e tem alguns até que são predadores. Só que a gente não precisa ficar preocupado com isso, porque esses são os únicos besouros que têm um aparelho mastigador que não é rígido. Portanto, eles não têm capacidade de morder, de ferroar ou de fazer qualquer coisa do tipo com a gente. Para nós, esses besouros, além de serem inofensivos, trazem muitos benefícios. Vitor, esses animais têm qual importância para o meio ambiente? Do ponto de vista ambiental, esses besouros têm importância por promoverem uma maior circulação de ar, infiltração de água e fertilização do solo. Muitas das espécies de rola-bostas têm o hábito de construir túneis e galerias subterrâneas, para dentro das quais eles vão deslocar boa parte das fezes que se acumulariam acima da superfície, acima do solo. Então, dessa forma, eles promovem também a adubação do solo e, de quebra, acabam dispersando de forma não intencional, de forma secundária, algumas sementes que estavam ali nas fezes de algum mamífero ou de alguma ave que tinha por hábito se alimentar de frutos, por exemplo. Agora, do ponto de vista econômico, a principal relevância desses animais está associada à diminuição do acúmulo de fezes sobre as pastagens. Todo criador de gado sabe que é um grande problema o acúmulo de fezes nas pastagens porque ela causa, primeiro, o aumento do parasitismo do gado. As fezes servem de meio para a reprodução de vários parasitas, como, por exemplo, a mosca do chifre, que é uma mosca que tem o hábito hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, e ela acaba se alimentando do sangue do rebanho bovino, estressando o rebanho bovino, o que causa prejuízos financeiros consideráveis se não for controlado. Essa mosca se reproduz sobre as fezes. Se não há fezes sobre o pasto, você não vai ter problema com essas moscas, por exemplo. Um outro problema é que, quando existe acúmulo de fezes sobre a pastagem, o gado rejeita tanto a grama ou capim que está ao redor das fezes como o capim que está abaixo das fezes. Por isso, ele tem um prejuízo por não aproveitar toda a área que ele poderia aproveitar. Com os rola-bosta, a gente tem uma redução significativa desse problema, já que os rola-bosta são extremamente eficientes no enterrio dessas fezes. Para a gente finalizar, quais são os principais riscos que esses animais sofrem? Como os besouros estão fortemente ligados à fauna, especialmente aos mamíferos, eu diria inicialmente que quaisquer ações que impactem negativamente na diversidade e na abundância de mamíferos impactaria negativamente a diversidade e a abundância de rola-bostas também. Mas eu gostaria de destacar dois fatores aqui. O primeiro fator seria a alteração na vegetação. Seja ela uma alteração no sentido de simplificar a diversidade, seja ela uma alteração no sentido de simplificar a estrutura da vegetação. Quando a gente tem uma floresta, por exemplo, nós costumamos ter vários extratos vegetacionais, arbustos, árvores de médio porte, árvores de grande porte e uma diversidade de espécies muito grande. Quando você tem uma monocultura, mesmo que ela tenha um aspecto florestal, por exemplo, você tem uma grande simplificação do ambiente. E isso traz uma consequência muito grande, negativa, para os besouros rola-bosta. A mesma coisa acontece nas áreas abertas, quando a gente tem uma simplificação das áreas naturalmente abertas que a gente tem no Brasil, por exemplo, como os campos e as pastagens naturais brasileiras. A simplificação e a substituição dessas áreas por áreas de monoculturas, onde se planta, por exemplo, um tipo só de grama, tem impactos muito negativos na diversidade de rola-bostas. Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de destacar, associado a essas áreas de produção de rebanho bovino, que é o uso da ivermectina. A ivermectina é utilizada para poder livrar o rebanho bovino de uma série de parasitas. Muitos parasitas são eliminados com o uso da ivermectina. O problema é que a ivermectina deixa muito resíduo. Muito dela é eliminada nas fezes do gado. E com isso, ela acaba também matando os besouros que se alimentam daquelas fezes ou que utilizam aquelas fezes para nitificar. Então, de forma resumida, eu diria que alterações na vegetação e o uso de ivermectina são as duas principais ameaças que a gente tem hoje à fauna de rola-bostas aqui no Brasil. É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguns assuntos e trazer um pouco mais de interesse e de luz sobre esse assunto. Eu me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato comigo através do meu Instagram, arroba biologiacomvitor, ou através de quaisquer dos contatos que vão estar descritos aqui embaixo. Agradeço ao pessoal da Econature pelo convite e não se esqueça, por favor, de deixar um like e de compartilhar esse vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Bem, agora a gente já conhece um pouquinho mais sobre os rola-bostas desse grupo tão interessante que o Victor trouxe aqui alguns esclarecimentos. Se você tem alguma sugestão, tem algum convidado ou tema que você acha legal, deixe aqui nos comentários. A gente adora interagir com vocês e trazer pessoas que sejam do seu interesse. Também dá uma conferida nos outros convidados que já tiveram nesse quadro. Tem bastante coisa legal. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.